Música 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 Você está no serviço do papai? Ajudando o papai? Vem cá Música 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 Vem cá Música 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 Tchau! 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 Acho que não dá pra trabalhar Tá animando bastante Esse na vida de nós Vida de pobre né... Não estudou? Agora? Agora vai ter que encarar o gelo, né? Aqui trabalhávamos, moço. Essa é a nossa tendência. Aqui, vamos trabalhar. Em cima da neve. É, tem jeito não. Vai ter que encarar a neve mesmo, tem jeito não. É, é. Aqui tem uma vida boa, mas nós estamos aqui, a situação que está. Esse é o nosso produto que hoje em dia é para trabalhar. O problema é você ter esse produto aí, né? Você vai de gelo? Está em cima de gelo. É, vamos ver. Gente, o que vai ser para conseguir sacar tudo isso? É, vamos ver. Nós estamos sabendo como que vamos sacar tudo isso. É, e o dia daquela semana já está claro por causa do gelo, né? É. Agora são seis horas da manhã e está ficando toda meia-noite. Toda meia-noite é nem que eu. É, vamos ver. É, vamos ver. É, vamos ver. É, vamos ver. Oi, tá muito frio, Patrícia? Tá frio, tá. E Patrícia não para. Aí, como Patrícia tá desinvestido, né Patrícia? Tá fazendo muito frio, nada, né? Tá nevando, não para de nevar. Aê! Desde que hora, Patrícia? Desde as... 5. E caí no gelo, né? Já posso ver. 10 metros. 10 metros por 1,80. Lavou, subiu tudo. Frio pra caralho. Olha, tudo. E oito terço é 1,80. E oito terço é 1,80, né? 1,80 tem 1,500 e tem 1,500. Agora você imagina. Eu lavou tudo o marido. Agora você imagina. Agora você imagina. Máquina elétrica... Máquina elétrica na água. Que hora que é agora, Patrícia? Máquina elétrica na água. Parece uma tira que eu não me não consegui. A mais que está mundo sudo. Lavou é... Ele lavou... Em seis minutos. Rápido, né? Rápido. Um tchau, você. Um tchau, você. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...